Um homem suspeito de abusar sexualmente das netas da companheira teve um mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil. O suspeito de 43 anos, casado com a avó das vítimas, aproveitava quando as menores de 11 e 13 anos iam à casa da sua companheira para praticar os abusos. As investigações iniciaram em dezembro, após uma das menores contar sobre os abusos para um familiar que registrou o boletim de ocorrência contra o suspeito, que era considerado na família como o avô legítimo das crianças. Durante os trabalhos, as vítimas foram ouvidas pela psicóloga contando com riqueza de detalhes como aconteciam os abusos. A vítima de 13 anos passou por exame de corpo delito com um resultado positivo para a conjunção carnal. Diante das evidências, foi representado pela prisão preventiva do suspeito, que não foi localizado na época dos fatos. Com o mandado de prisão decretado pela Justiça, os policiais conseguiram localizar o suspeito na quarta-feira, dia 19, na capital do estado, Cuiabá.